Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Mario, gente é o seguinte, 19 nunca foi 20, porque hoje eu vim trazer uma notícia muito boa aqui pra você que gosta da Yamaha, que é um entusiasta né, gosta dos modelos da Yamaha, então esse vídeo é pra você meu padrão, é, vem comigo que recentemente saiu uma notícia aí na mídia né, que não foi vinculada a nenhum canal, até estranhei isso tá, então assim, eu vou trazer aqui pra vocês algo que eu achei na internet, mas depois vocês confirmam certinho na na loja onde você vai fazer a possível compra dessa moto que é a Crosser, a Yamaha um tempo atrás soltou pra mídia uma promoção que ela tava fazendo com a Crosser, eu vou mostrar aqui pra vocês tá, mas como eu não vi em mais nenhum lugar, como eu vi mais em nenhum jornal do motociclismo aqui no Brasil, eu achei um pouco estranho, mas ainda assim eu trouxe pra vocês, mas fica a critério de vocês, antes de vocês irem na loja e já entrar comprando a moto em questão que é a Crosser da Yamaha, tá, confirma no setinho se essa promoção que eu vou mostrar pra vocês agora tá valendo também na loja em questão que você tá indo, beleza? E no final do vídeo eu vou falar o porquê que a Yamaha deve tá fazendo isso né, ela deve tá sentindo ali que os emplacamentos não tá legal, então assim, ela podia tá mais, é, fisgando uma quantia a mais de mercado ou poderá ser uma queima momentânea de estoque pra atualizar a frota, não sei, beleza? Então, no final do vídeo eu vou falar mais a respeito, lembrando que se você não tiver inscrito, por gentileza, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui embaixo o que você acha dessa promoção da Yamaha que eu vou mostrar pra vocês, se é uma estratégia ou é a Yamaha sentindo alguma, sentindo a água batendo no fufu, se é que vocês me entendem, tá? Então, bora comigo lá. E antes da gente ir, pelo amor de Deus, se você for comprar a sua moto ou a crosser aqui da promoção, faça o seguro, não ande sem seguro, pelo amor de Deus, corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então bora. Bom, cá estamos nós, um site tudo de motos novamente, um site que eu tô visitando bastante, né? Que eu tô vendo bem ali a qualidade do site, a reciprocidade e pelo que eu estou vendo aqui, esse site é muito confiável. Mas é que nem eu falei pra vocês, como eu não vi em mais nenhum lugar da mídia aqui brasileira, consulte a loja mais próxima de você pra ver se realmente tá valendo essa promoção, fechou? E aqui já começa, né? Yamaha lança documentário e promoção onde paga revisões da crosser. Vamos dar uma olhada, tá? Aqui, ó, como vocês estão vendo, a Yamaha está lançando um documentário sobre o tour da crosser e uma promoção onde a marca paga as duas primeiras revisões. O que que isso aqui quer dizer? Eles estão vendo de alguma maneira que os emplacamentos da crosser não tá legal, tá, pessoal? Os emplacamentos da crosser, ele tem diminuído gradativamente, não tá tendo aquela diminuição tão exponencial assim que a gente percebe, mas ela tem diminuído gradativamente conforme o passar dos meses. E isso aqui mostra pra gente uma possível tentativa de reinversão, mesmo que pensando que dá pra chamar mais uns clientes pra comprar a crosser aqui no Brasil. Porque, realmente, né, meu amigo, tem quem goste da crosser, eu respeito você que gosta dessa moto, mas é uma moto com 12 cavalos, né? É uma moto que tem ali as suas iluminações atualizadas, ela tem porta USB, tem ABS, beleza. É uma moto segura, ok, mas ela tem 12 cavalos somente. E isso, pra algumas pessoas, pega um pouco ali na hora de comprar a moto, tá? E aqui fala mais o porquê que eles estão fazendo esse tour, esse documentário da crosser aqui no Brasil. Na última quarta, 13 de março de 2024, a Yamaha lançou a premiere do documentário tour da crosser 2023. Foram mais de 3 mil quilômetros percorridos no coração do Brasil. E isso é a edição mais desafiadora da crosser 150, realizada em outubro de 2023. A Yamaha de 2023, calma, calma que tá valendo essa promoção, tá? E aqui eles falam mais por onde eles passaram. A expedição teve seu início na bela cidade de Cuiabá, no coração do Mato Grosso, e seguiu pelos trechos arenosos do Jalapão e pelas trilhas off-road da Chapada dos Guimarães e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês leem a matéria na íntegra. Mas eu quero saber da promoção. E a promoção, Mar, como é que é? Bom, aqui a gente chega na promoção que a Yamaha tá fazendo. A marca lançou uma ação comercial exclusiva durante o período de 16 de março a 30 de abril. Todas as compras, todas, ou seja, aqui tá deixando claro que é todas as lojas que estão participando. Mas é que eu falei pra vocês, como eu não vi em mais nenhum lugar da mídia, vá até a loja mais próxima e vê realmente se tá valendo essa promoção. Já que você quer muito comprar uma crosser, que eu recebo mensagem da galera perguntando se vale a pena comprar uma crosser ou não. Então, às vezes, esse é o momento pra você, tá? Mas lembrando, consulte a loja perto de você, tá? Todas as compras da Crosser 2024 incluirão as duas primeiras revisões 100% pagas pela montadora. Atualmente, março, ou seja, essa matéria foi feita dia 13 agora, tá? Então, março de 2024, os preços da Yamaha Crosser 2024 são os seguintes. Então, aqui eles dão o PPS e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhada como que tá chegando a média do valor da Crosser nas lojas. Vem comigo. Bom, como vocês estão vendo aqui, em alguns lugares você consegue achar uma crosser ainda por R$19,900, tá? Mas, assim, exceção à regra, porque essa crosser aqui tá abaixo ainda do PPS aqui no Brasil, né? Tá R$19,900, mas não leva muito em consideração isso aqui não, porque na sua grande maioria chega muito maior esse preço nas lojas, tá? Então, a gente vê que aqui na região do Rio de Janeiro, São Paulo, você vê que os preços são mais equilibrados. R$20,00, R$20,500, R$20,900, R$21,00, tá? E aqui é o menor preço. Vamos ver o maior preço agora, como que tá a crosser. A crosser é o maior preço. Aí tá chegando R$25,200, R$24,900 e aí por diante, beleza? Então, você vai na loja já sabendo que é essa média de valor, né? Bem por cima, quanto que você vai achar uma crosser na loja, tá? E agora eu vou falar pra vocês qual é a minha opinião em cima disso, vem comigo. Bom, meus amigos, o que eu acho disso tudo? Eu acho que isso nada mais é que uma estratégia pra tentar alavancar um pouco mais as vendas da crosser, sabendo que a Bross, que é a concorrente mais próxima, na verdade é a única concorrente, assim, de peso da crosser aqui no Brasil, né? Eu sei que tem outras motos da Raudiu, enfim, eu sei disso, tá? Não tô deixando elas de lado, não. Mas em questão, assim, de números de emplacamento, de alcance nacional e número de concessionárias, a Yamaha, né, com a crosser é a que chega mais perto da Bross. Lembrando que a Bross implaca quase 10 mil unidades todos os meses aqui no Brasil. E a crosser passa um pouco ali, de 2 mil unidades. É bem baixo esse número. Então, a Yamaha tá tentando alavancar um pouco mais, fazendo documentário, fazendo essa promoção agora, que vai sim atrair um pouco de vendas, mas eu só achei estranho como isso não saiu em nenhum lugar. Eu só achei um pouco estranho isso. Então, por isso que eu peço pra que você, que tá vendo esse vídeo, confirme na loja mais próxima, se realmente tá valendo essa promoção. Pelo que eu vi aqui no site, é um site de excelente reciprocidade, tem muito comprometimento na sua criação de conteúdo. Então, vale a pena o voto de confiança aqui e vamos ver se realmente tá tendo essa promoção. Eu acredito que esteja, porque não tem o porquê os caras postarem uma mentira dessa, né? Então, é uma promoção que pode ser benéfica, principalmente pra quem realmente tá comprando uma crosser, quer comprar uma crosser e tá vendo uma oportunidade. E também isso não muda o fato que a Yamaha tá vendo que esse ano ela está em maus lençóis. Então, ela tem que dar um jeito, né, de vender o máximo que ela conseguir dos modelos do jeito que estão, porque tem a janela do Promote, esse ano tem fábrica da Bajaj pra inaugurar no Brasil. Você sabe muito bem que a Yamaha não tá mirando a Honda, tá mirando a Yamaha. Então, a Yamaha, ela tá, assim, com o pezinho na areia ali, então ela tem que dar um jeito de se mobilizar e, querendo ou não, os números da Bajaj na primeira quinzena de março é muito alto, tá? Foi muito desemplacamento, uma explosão de praticamente 400% de aumento de um mês pro outro. Então, assim, a Yamaha tem que pedalar, né? Tem que pedalar e o que vocês acham dessa promoção? Eu acho que, assim, é uma estratégia, né? Vamos ver o que vai dar. É uma estratégia aí que a Yamaha tá tentando fazer pra aumentar um pouco as vendas da cross. Mas comenta aqui embaixo o que você tá achando disso tudo e lembrando que seguro é com o corretor Santana, beleza? Então é isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Tchau! Obrigado.